A gente vai acompanhar que ontem nós recebemos duas visitas ilustres aqui na Canção Nova o nosso querido Bispo Jaemérito, Dom Benedito Beni e o Monsenhor João Inácio Miller que é o Bispo eleito, foi eleito para a Diocese de Lorena será sagrado o Bispo, esteve nos visitando e mais, ele é gaúcho então bem-vindo ao Monsenhor João Inácio, nós vamos acompanhar O novo Bispo da Diocese de Lorena, Monsenhor Inácio, junto com a co-fundadora da comunidade Canção Nova e Dom Beni conheceu a construção do Santuário do Pai das Misericórdias, o Rincão do Meu Senhor, a Central Técnica e detalhes da programação da TV a visita foi encerrada no Instituto Canção Nova, onde concedeu a benção aos funcionários eu não podia imaginar que era algo tão grandioso, esse contingente grande de pessoas que vem aqui beber de Deus Frei João Inácio Miller é gaúcho de Santa Clara do Sul, da Diocese de Santa Cruz do Sul desde 2007 é ministro da província franciscana do estado do Rio Grande do Sul ele disse que a nomeação do Papa Francisco foi uma surpresa de Deus e agradeceu o acolhimento de todos os membros da Diocese Dom Beni que é uma simpatia, uma cordialidade, uma hospitalidade é assim também os seminaristas ali no seminário onde eu estou hospedado os padres que têm me recebido, parece que eu estava sendo esperado e eu também creio que o Espírito Santo sempre espera a gente em algum lugar A ordenação episcopal será no dia 15 de dezembro em sua cidade natal no sul do país O novo pastor assumirá a Diocese de Lorena em 11 de janeiro do próximo ano Seu desejo é de caminhar junto aos fiéis Nós vamos juntos rezar, estudar, discernir e nós juntos vamos desenhar os nossos desafios Então que a benção de Deus esteja sobre todos vocês que nos acompanham sobre cada pessoa dessa Diocese de Lorena E vamos procurar nos manter abertos para a moção do Divino Espírito Santo porque Ele é que coordena a nossa Santa Igreja Amém! O povo está rindo aqui Porto Alegrense, do interior, do Rio Grande do Sul Eu brinquei que agora sim, então a Diocese é um pouco mais gaúcha Quem sabe também novas vocações gaúchas da Canção Nova Afinal de contas em quase mais de 1.500, eu acho, 1.200 membros Nós somos apenas 6 ou 7 vocações gaúchas Fica já esse convite aos meus irmãos do sul Para quem sabe doarem a sua vida aqui na Canção Nova Mas graças a Deus a Canção Nova está a serviço da Igreja E como nos ensina o Padre Jonas Um bispo que nos visita é o próprio Jesus que nos visita E ontem foram dois O querido Dom Beni e o Monsenhor João Inácio, né, Thaís? Exatamente, foi uma alegria, né, muito grande Podemos recebê-lo aqui O Dom Beni que já é tão amado por todos nós, né Que ama tanto a Canção Nova E a gente também vive a expectativa desse novo, né, Letícia? Porque é um bispo novo que chega Nós estamos alocados na Diocese de Lorena Então era toda essa expectativa E eu acho que ontem foi uma maneira muito graciosa de nos conhecermos E dele vir, é sempre muito gratificante ver, por exemplo, ele dizendo, né Que não tinha a dimensão da grandiosidade que é a Canção Nova Isso alegra muito o nosso coração E eu tenho certeza que viveremos bons tempos com ele Assim como com o Dom Beni É isso mesmo, que maravilha Desde já bem-vindo Nós acolhemos o nosso novo bispo Na certeza de que a Canção Nova Quer sempre contribuir com a igreja E a missão evangelizadora da igreja E aí